Você ficou quanto tempo lá na escolinha? Quanto tempo? Tinha dois anos? Dois anos. Foi o tempo que durou o projeto. Foi legal, né? Foi. Pra mim, foi muito bom, porque eu tinha um trabalho, um contrato, e o Gugu, desde o começo, sempre me apadrinhou, né? Então, a minha transformação visual, ele fez um quadro que ele me deu, ele me presentou com 200 mil reais, que na época ajudou pra mim a casa. Então, ele era um anjo da guarda, Deus o tenha, sempre me ajudou. Tudo que era assim, ah, um quadro novo, chamar a Geise. Sempre. E esse quadro, você ganhou 200 mil em grana ou você ganhou em coisas? Não, 200 mil era um quadro que eu tinha acabado de sair da fazenda, e eu tinha que responder perguntas sobre a fazenda. Cada pergunta eu ganhava X valor, ia ficando mais difícil. Era tipo um Kiss, um jogo do milhão, só que tá fazendo. Você ganhou 200 pau? Não, eu ganhei 180. Eu errei uma só. Pelo amor de Deus, muita grana. E as perguntas não estavam difíceis. As perguntas estavam bem fáceis. A gente via que... A produção me amava, né? O Gugu também, então a produção me ajudou. Ó, estão perguntando aqui, qual que foi o trabalho que você fez que melhor te remunerou, desde que você passou a ser conhecida? A fazenda. Porque a fazenda me trouxe frutos. Então, tipo... Eu vou falar da fazenda aqui na rádio. É, então, com certeza a fazenda. A fazenda me trouxe frutos prolongados. Às vezes, eles entregam. Eu vou pedir laranja, maçã. É um trabalho, né? Eu tô cansado de tanto rir. Tô até exausto de tanto rir. Para, Padilho. Tô até exausto de tanto rir. Tô até exausto de tanto rir. Tô até exausto de tanto rir.